Lívia, essa eu tenho que gravar O Rick brigando com a Lívia A Lívia pegou o Rick Bate nela Rick, pega ela Tava, tava indo tapão Pega nela Rick Pega nela Rick, bate nela A Lívia não vai sair da cama não Pega ela Rick Pega ela Rick Pega ela Rick Pega ela Lívia Bate nela, bate nela Pega ela Pega o Rick, bate nela, bate nela Pega ela O tamanho do seu cão Rick pega ela, bate nela Vai, vai, vai Ai, ai Pera aí Bate nela Oh Rick, derrubou ali meu filho Pera aí, pera aí Segura aqui o L Segura aqui Pera aí, pera aí Segura torre a pista melhor bate 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 na lima bate na lima bate na lima ai eu to mostrando com o meu caro ai 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 ai